Fala pessoal, beleza? Eu sou Bruno Rodrigo Costa, sou aqui da oficina Jucabala Race, situado na Zona Norte de São Paulo, no bairro da Freguesia do Ó. Pessoal, hoje aqui estou por um dia como consultor OB e vou passar para vocês aqui um procedimento de substituição das pastilhas de freio traseira dessa BMW, que utiliza um freio de estacionamento eletrônico. E tenho umas dicas bem bacanas para dar para vocês. Bora lá? Então é o seguinte, esse veículo aqui, o cliente nos encontrou pelas redes sociais, é um novo cliente. E esse carro apresentou qual defeito? Desgaste nas pastilhas de freio, no freio do travão, tá? Esse sistema para fazer, a gente precisa do equipamento para estar retornando a pinça de freio, né? E após fazer todo o procedimento, a gente precisa ter todo um plano para fazer o reset no iDrive, justamente. Então, esse veículo, quando desgasta o sensor que eu vou mostrar para vocês, ele emite uma mensagem lá no iDrive que tem que levar o carro para uma oficina para fazer esse serviço. E aí a gente vai mostrar o passo a passo aqui agora. Já estamos aqui com o carro erguido, tá? Vou explicar só um pouquinho desse sistema para vocês. Então, aqui nós temos uma pinça de freio traseira, juntamente com o freio de estacionamento eletrônico. Então, está tudo acoplado na própria pinça. Então, a gente tem um motorzinho eletrônico que faz a parte do freio de estacionamento, tá? Para a gente recolher todo esse sistema, a gente precisa de ter um scanner, tá certo? Então, a gente vai entrar com o scanner lá dentro do carro, vou recolher, vamos fazer todo o procedimento mecânico, que é o de praxe. Fazer a troca da pastilha, do disco, que está desgastado, do sensor. E aí, lá dentro do carro, eu vou passar para vocês aí a dica top. Agora, a gente vai utilizar o equipamento diagnóstico para fazer o recolhimento das pinças de freio traseira eletrônica, a qual trabalha o freio de estacionamento eletrônico. Então, aqui a gente já está com o equipamento linkado no carro, tá? Então, preste atenção que a gente vai na parte de serviço, tá certo? Vamos clicar aqui em serviço. Vamos aqui na parte de chassi e suspensão, que a gente vai trabalhar na parte de freio de estacionamento, tá? Chassi e suspensão. Aqui, ó, travão de mão. É o freio de estacionamento eletrônico, tá? Então, vamos atuar aqui no travão de mão. E aí, ele pede, a gente quer colocar em modo de oficina. Então, a gente vai pôr em modo de oficina para ele retornar automaticamente a pinça lá para nós, a parte de traseira eletrônica. Ok. Aí, ele mantém alguns, algum texto, ele pede para desativar o freio de estacionamento. Então, eu vou pisar no freio aqui agora, vou soltar o freio, vou mandar continuar. E aí, eu quero que ele ative a posição de instalação, ou seja, após ele retornar essa pinça eletronicamente, nós vamos entrar com os equipamentos mecânicos, fazer toda a troca. Vocês já estão cansados de saber, pastilha e disco mecanicamente. Então, eu vou passar aqui o processo eletrônico, tá? Então, vamos dar o continue. Aqui, ele fala que o freio já está solto, né? Uma liberação. Na próxima etapa, ele já vai recuar aqui os atuadores. Vamos lá, ok. Ó, ele já está recuando sozinho, ó. A gente está escutando o barulho das pinças, ó. Então, a posição dos dois EMF, os atuadores foram atingidos. Então, o carro já está liberado para a gente fazer ali o procedimento mecânico. Vou dar o continuar. Na próxima etapa, ele já pede para mim desativar a posição, voltar as pinças para a posição original. Mas a gente vai fazer a troca das partes mecânicas e eu vou voltar ativando aqui para vocês verem. A gente tem o desgaste na pastilha, né? Então, o sensor, ele fica acoplado na própria pastilha. Qual que é o trabalho dele? Conforme a pastilha vem baixando o material dela, o sensor, ele desbasta no disco de freio. E aí, o que acontece, pessoal? Esse sensor, a gente tem um circuito fechado, tá? Então, nós temos dois fios aqui no desenvolvimento dele, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, nós temos dois fios. Nesse conector, tem os dois pinos que vai para o carro. Esses dois fios, eles se encontram aqui na ponta. Conforme ele esfrega no disco de freio, ele rompe esse circuito abrindo o circuito. No caso da BMW, esse procedimento aqui de falha de sensor, ele fica registrado no iDrive, que é o display central do carro. Ele já indica para o cliente trazer o carro para a oficina. Isso aqui já nos demonstra que tem um desgaste realmente na parte de freio, tá? Tanto o traseiro ou o dianteiro. Nesse caso, ele somente apontou para a parte traseira. A gente verificou o sistema dianteiro e está legal. Na linhagem BMW, nós temos dois sensores. Um sensor na parte traseira do lado direito, né? Lado do passageiro. E um dianteiro esquerdo, lado do motorista. No caso, esse daqui é o traseiro direito. Agora eu vou mostrar lá no carro para vocês o procedimento que a gente tem que efetuar para zerar o aviso no iDrive. Então a gente já fez toda a troca mecânica, tá? Trocamos a pastilha e o disco lá. Vamos agora desativar a posição de instalação. Então a gente vai ticar aqui para desativar, para a gente voltar as pinças de freio de estacionamento eletrônico ao modo normal. Vou continuar. Olha lá. Desativou a função, está selecionada. Continue. Ele pede, ó. Verificação de função. Verifique a função do freio de estacionamento. Portanto, as etapas abaixo devem ser executadas. Aplique o freio de estacionamento e libere o freio de estacionamento. Então, vou pisar no freio aqui, ó. E vou aplicar o freio, ó. Ele está retornando a pinça, ó. Retornou. Agora eu vou soltar. Vou apertar novamente. Show. Ficou tudo bacana o procedimento de tiragem aqui da parte do modo de oficina, beleza? A gente mostrou para vocês aqui o procedimento interno. Recolhendo as pinças, né? Fazendo toda a parte... Já trocamos a parte pastilha e disco. Voltamos a pinça. E eu vou conversar com vocês agora sobre a parte do sensor. Que é bem importante vocês entenderem o funcionamento. E após, vai vir a dica aí de ouro que vai te livrar aí na tua oficina. Para a gente passar a dica de ouro aí para vocês, para a gente estar fazendo o reset aí das pastilhas, dos sensores, né? Na verdade, de desgaste. Primeiramente, a gente vai ter que falar aqui, ó. Sobre a parte das configurações. Isso no iDrive e BMW, tá? Vamos vir em data e hora. E vocês têm que ter a certeza que a data e o horário desse carro vai estar correto, tá? Conforme o dia que vocês vão estar trabalhando aí no carro, tá? Então, aqui eu, no caso, 15 de 3 de 2023, às 16 horas e 31 minutos. Beleza. Por que você está falando isso, Bruno? Porque qualquer reset que a gente for trabalhar na linhagem BMW, a gente precisa estar com a data e o horário correto, senão ele não libera para fazer o reset. Depois de você avaliar corretamente a data e o horário no iDrive, vou passar para vocês a dica que a turma me liga direto para perguntar sobre isso. Ô, Bruno, eu troquei sensor de pastilha dianteira ou traseira e não estou conseguindo fazer o reset do iDrive, cara. Na verdade, quando você tiver um veículo desse com freio de estacionamento eletrônico, para se fazer o reset via scanner, tem que estar com o freio de estacionamento liberado. Então, nesse modelo aqui, ó, a gente está com a luzinha ligada, você está vendo que o freio está acionado. Eu vou desacionar o freio, ó. Soltei o freio, você deixa o carro numa situação plana, com parques aqui na parte do câmbio, o parque acoplado, entra com o scanner e aí sim agora você consegue fazer o reset do iDrive, eliminando ali a falha dos sensores. Depois de fazer todo o procedimento mecânico, procedimento eletrônico de recuamento das pinças de freio traseira, falar para vocês da importância da data, o horário, né, do iDrive, todo o reset, a dica, né, a gente vai aqui analisar a parte da necessidade de serviço, tá? Então, o histórico de serviço traz para nós assim, ó, a parte do óleo do freio está bacana, óleo do motor também, as pastilhas dianteiras ainda tinham material, tá? O sistema está indicando que ela roda aí ainda uns 5 mil quilômetros, o freio dianteiro. O freio traseiro, como a gente trocou tudo novo, fez todo o reset 100%, ele está com a autonomia de 27 mil quilômetros e a inspeção do veículo também está ok. É isso aí, pessoal, muito obrigado aí por conferir esse vídeo, foi mais uma parceria aí da oficina de Ucabala Race com o jornal Oficina Brasil, foi o dia do consultor OAB, tá certo? Pessoal, segue eles aqui no YouTube e nas redes sociais deles, que vem muito conteúdo top aí, juntamente com a nossa oficina para vocês e todas as nossas redes sociais aí também, beleza? Forte abraço a todos, obrigado! Forte abraço a todos!